Eu fiquei 16 anos num banco de investimentos internacional, sempre trabalhando com investidores institucionais, os grandes fundos de investimento. Tanto aqui no Brasil, quanto nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia. E o que eu percebi é que cada investidor tem ângulos diferentes de como eles analisam um setor ou analisam uma empresa. Mas no final, todos eles usam de ferramentais muito similares e muito parecidos para chegar naquela decisão. E é isso que é muito importante a gente entender. Como esses gestores usam esse ferramental e qual é esse ferramental. Ou seja, quais são os indicadores, qual é a forma que eles fazem para tomar essas decisões e para analisar uma empresa ou um setor. Nessa FinClass, a gente vai te ensinar o que são os indicadores financeiros, para que eles servem e como utilizá-los. você não só vai olhar para uma ação e para o preço de uma ação, mas você vai entender se aquela ação está barata, se aquela ação está cara e como você pode comparar uma ação com a outra, para tomar a melhor decisão. Meu nome é Fernando Ferreira e essa é a nossa FinClass. E aí E aí E aí E aí